Olá pessoal do YouTube, sou o Priscila, no vídeo de hoje, estou aqui com mais um vídeo de volta no GTA San Andreas para a gente dar uma olhada em mais uma missão. Essa missão aqui eu encontrei, né, lá no site de missões e eu achei bem interessante o tema e resolvi gravar aqui para vocês, em um brasileiro também, obviamente eu vou deixar tudo aí na descrição, as informações dele e é contando a história de um moço que acorda e está um caos no Santos, está tudo destruído, está uma confusão, tipo, a galera é toda Shakira, né? Vamos ver como é que é aqui então essa missão, tem duas partes, a gente vai jogar aqui agora, eu vou deixar as duas aí na descrição, a página de missões dele, enfim, conheçam lá o trabalho dele e vamos ver aqui então, cara, vamos ver como é que é essa missão. Desenho? Maneiro! Pega ele então. Toy and Jerry, né, aquele que tem o ratinho, cara. Atenção, fiquem todos em suas casas, o governo comunicou uma possível guerra. Dançou. Que bobagem, cara. Jornal sinciação na lista. É, mano, não sai não, vou dar uma volta. Ai, cara, os caras sempre fazendo coisas que não devem fazer, né? Fica a dica, cara, não vai sair. Eita, está lindo o dia para dar uma volta. O que? Olha os caras, treta. Eita, Genivaldo, saia do local pelo beco sem ser visto. Ai, deve ser esse beco aqui? Deve ser, né? Olha o de lá. Olha isso, mano. Olha os caras Shakira aqui. Ai, deve ser esse beco, é esse mesmo. Olha isso. Gente do céu, acabou o Los Santos. Caramba, que catástrofe. Preciso meter o pé daqui. É, mano. Procure algum carro que esteja aberto e funcionando. Tá. Olha como está tudo acabado. Eu acho que esse aqui... Não. Vou ter que olhar um por um, porque eu não faço... Deve ser aquele ali, ó. Deve ser aquele ali. Deixa eu ver. Está muito suspeito esse aqui. Deixa eu ver. Não. Errou! Vamos ver esse outro. Está aqui? Não, é. Mais um dia normal em Los Santos. A mulher andando normal. Deve ser esse. Será que é esse? É esse, cara. Aí sim. Vamos indo. Ufa! Ainda bem que esse funcionou. Vamos vazar daqui agora. Bora, cara. Porra de carro. O que é isso, mano? Deve ser elegância. Para de funcionar logo agora. Merda! Que barulho foi esse? Deu ruim. Melhor eu me esconder. É, mano. Se esconde, cara. Esconda-se. Ai, onde? Será que é aqui? Eu não sei onde é que eu tenho que me esconder. Ai. Onde é que eu tenho que me esconder? Por isso que você não sabe ser youtuber, cara. Deve ser aqui, né? Sei lá, mano. Deve ser aqui. Eu não sei se é aqui. Será que é aqui? Ah, é aqui. Beleza. Escondi. Ei, cara. Veja só esse carro. Talvez tenha sido abandonado há pouco tempo. Ah, mano. Pegue a arma. Cara, vai ser os militares. Será que é inimigo? Mate os soldados. Sorrateiramente. Como é que eu vou matar esses caras sorrateiramente? Eu sou um desastre pra essas coisas. Eu sou muito rambo, sabe? Nos jogos. Ai, Deus do céu. Vamos ver. Vamos. Deixa eu ver onde os caras estão primeiro. Deixa eu subir aqui. Eu vou subir aqui e ficar agachada. Ó. Tem um aqui. Já foi. Mata um soldado. Atrás do caminhão. O outro. Ah, mano. Volta aqui. Que que é isso? Ô, anta. Volta aqui. Opa aqui. Ô, véi. Dá pra voltar aqui? Eu, hein. Sorrateiramente. Parado aí. Pianinho. Que isso? Pianinho. Sei. Um pio. Entra no carro agora. Policial, cara. Vai, Genivaldo. Melhor dublagem, hein? Eu sei, cara. Um dia eu vou trabalhar nisso. Merda. O que será que esse policial irá fazer comigo? Ai, meu Deus. Porque, tipo, tá na situação que tá em guerra. Alguém invadiu, né? Porque, né? Estão aí. Parece que tá tudo. É... Uma invasão. Do inimigo. E... Eu não sei, cara. A gente tá entendendo muito bem o que tá acontecendo. Estamos chegando. E, cara, levar ele pro mato. Deu um real. Certo, garoto. Aqui é um escondorígio de refugiados da guerra. Fique à vontade para conhecer o local e fazer novas amizades. Até mais. Que... Que policial elegante, né? É muita informação pra minha cabeça. Vamos falar com o cara ali. Vamos falar com o carinha que mora logo ali? Ó, onde a gente tá, ó. O local de refugiados da galera que sobreviveu à guerra, né? Então, aqui tem policiais. Tem uns carinhas aqui treinando e relaxando. Ó. Vem daí, mano. As cachaça. Ai, meu Deus do céu. Eu não bebo e não bebam, cara. Bebida deselegante. Toma um suquinho de laranja e relaxa, né? Vamos olhar o que tem por aqui. Tem uma casa aqui. Eu quero ver tudo, cara. Vamos ver. Casa. Ah, dormitóriozinho, né? Bem de guerra mesmo. Isso aí, mano. Tem um guarda aqui. Carro de polícia aqui. Vou falar com o carinha aqui. É carinha que mora logo ali. Ei, cara. Eu sou novo por aqui. E, claro. Preciso de uma arma. Com certeza, cara. É sempre bom portar o arma aqui na base. Tá, mano? Obrigado, mano. Pegue a munição. Vamos dar munição. Aqui. Beleza. Obrigado, carinha. Precisa... É... Parecia um dia tranquilo. Preciso de uma não saber ler. Até que... Invasão. Quer ver? Ó. Tem alguém de sniper. Vai matar policial também. Quer ver? Algo acontece. Ah, meu Deus do céu. Invasão do inimigo. Aí ferrou. Opa aí. Aí quebra a situação, né? Campezinho deu ao outro também camperando. Aí é deselegante, cara. Desnecessário. Vamos ver o que vai acontecer. Nossa, mano. Ferrou. Ferrou total. Equipe-se. Ai. Como é que eu vou... Como é que faz aqui agora? Eu sei que tem um cara aqui em cima, né? Vamos... Eu tô usando o hack? Jamais. Beleza. Ele tá com... Opa. Vocês viram isso? Meu Deus do céu. Por que tá desativado o negócio aqui? Agora que eu reparei. Pera aí, mano. Deixa eu ativar aqui os paranoiais aqui. Beleza. Agora vamos trocar de arma, né? Ô, 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 jogo. Volta o mouse. Mouse. Obrigado. Mano do céu. Que mira da ragatanga é essa, véi? Não. Morre, filha da mãe. Olha que mira da bexiga. Que mira da peste é essa, mano? Tem mais cara aqui? Tem um cara... Eu sei que tem um cara no alto em algum lugar, né? Eu não lembro exatamente onde era, cara. Ah, tem uma arma ali, mano. Mas aqui eu já... Consegui. Eu acho, né? Vamos descer daqui. Pegar a munição aqui. Que da hora, né? Excelente, cara. Que diferente essa missão. Tô gostando pra caramba, na verdade. Eu gostei não, né? Tô gostando pra caramba da missão. Vamos subir aqui. Sobe, não tá? Tem alguém de shot em alguém que eu ouvi. Eu vou ficar camperando aqui em cima mesmo porque eu sou dessas agora, cara. Sabe como é que é, né? A gente faz o quê? Campera, mano. Morre! Olha! Oxi! Bom trabalho, pessoal! Vamos ver se serão boas dessas também. Ah! Morreu? Oxi! Ah! Deu errado, cara. Ah! Vamos ver agora, gente. Falta a continuação. Parte 2, cara. Vamos ver a continuação. Esse é o final de... Ah, mano. Então esses caras aí aqui, hein? A gente tava nunca... Ah! Ele ia morrer! Tipo, os caras que dominaram lá a base... Enfim, capturaram as pessoas que estavam vivas lá, que sobreviveram e jogaram ele aqui. Nossa, mano. Que sorte, hein? Caiu em cima... O que é isso? Quanta deselegança que é aquela... O barco tá ligado. Eu vou sair daqui. É, Genivaldo. Então, pelo que eu entendi... Pegue o barco e vaza, tá? Vou deixar, cara. Sai, mano. Então, o que a gente entendeu aí, né? Vamos com calma. Aqueles caras que invadiram ali era do governo. Governo de San Andrés, pelo jeito, né? E a gente tava em um acampamento, no caso de rebeldes, pelo que eu entender. E falou ali, né? Isso é o que você vai pagar agora por ter se rebelado contra o governo, né? Ter sido contra o governo e tal. Que louco, cara. Eu gostei. Vamos ver aqui. Consegui. Vamos ver onde a gente tá agora. Hum! Como assim? Eu não entendi. Vamos ver o que vai acontecer, cara. Tá os carinhas ali. O carrinho que a gente vai pegar. Já entendi. Pegue o carro. Vamos pegar aqui o carro, então. E ele sobreviveu de altura, hein? Parabéns, Genivaldo. Tá crescendo na vida. Fuja para uma vila abandonada. Tá. Já sei onde é. Aquela vilazinha que tem ali, né? Vamos pra lá, então. E... Alta e zoeiras, né? Alta e zoeiras, cara. Um país em guerra, mano. Nossa Senhora. Vamos... Ah, isso... Eu tô ligado, cara. Tô colocando assim, né? Um país em guerra. Tipo, se o Brasil entrar em guerra, a gente tá ferrado, né? Literalmente ferrados, cara. Vamos, mano. Acelera aí. Porque quem sofre, óbvio, é o povo, né? Quem acaba sofrendo mais é a gente. O povo. Porque, né? A gente vai fazer várias nadas. Então... Ah, é por isso que serve o exército. Pois é, cara. Mas o Brasil é muito grande. Território gigantesco, né? É grande pra caramba. Então... Pra defender esse território todo... Sei lá. Eu não sei dizer também, assim. É... Ô, mano. Tô indo pro lado errado. Não consegue, né? Aqui, cara. A Priscila não consegue ler o mapa. Nem enxergar. Então, eu não sei dizer como é a preparação do exército brasileiro. Né? Quanto de saudade a gente tem, eu não sei. Chegamos? E aí? Chegamos o quê? O que é esse cara aí? E... Oxi. Sabia, cara. Sardinha de coqueiro. Dominaram o local. Há um deles sozinho. Amarrando... Ai, meu Deus do céu. Calma. Não estreme a atenção dos outros. Ande agachado para o melhor disfarce. Mate o cara. Ai, meu Deus do céu. Beleza. Detesto missão assim. Porque eu sempre faço besteira. Vocês sabem disso, né? Como é que tu já me viu, filho da mãe? Como é que aquele cara já me viu? Me ajuda aqui, ó. Opa aqui. Eu não vou matar esse cara aqui, não. Não vai dar tempo, não. Morre. 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 Morre, filha da mãe. Morre. Morre. Aê. Use a faca para matar todo o resto deles. Ai, meu Deus do céu. Vai dar não, mano. Vai dar errado isso aqui. Vai dar errado. Tenho certeza que isso aqui vai dar errado. Como é que eu vou matar essa galera na faca? Os caras daqui vão me ver, mano. Estão virados para cá, ó. Eles vão me ver. Certeza que eles vão me ver. Quer ver? Matei um. Tá. Esse aqui vai me ver. Tem dois ali, velho. Como é que eu vou fazer isso aqui? Alguém me explica? Como é que eu vou fazer isso aqui? Porque eu tô com uma faquinha só. O que é que tá havendo aí? Cala a boca aí, mano. Esse cara vai me ver, mano. Esse cara vai me ver. Não tenho nem o que fazer. Esse cara vai me ver. Ai. Já me viu, na verdade. Eu não sei o que fazer aqui. Como é que eu vou matar esses caras? Cadê? Opa! Que fiada mãe! Que medo da bexiga, velho. Eu vou pegar o carro e atropelar, mano. Oxe, eu não sei não. Eu sou muito Rambo. Eu não faço essas coisas assim não, Genivaldo. Só atropelando mesmo. Eu vou atropelar, cara. Senão eu vou morrer. Não tem nem chance. O cara tá de arma. Como é que eu vou matar o cara com a faquinha? Ô, Ledo, caramba! Ah, tu vai morrer, seu filha da mãe. Tu vai morrer, otário. Tu vai morrer. Tu vai morrer, mano. Vai! Ah, morre! Ai, cara. Morre, diabo. Ah, morre! Vou pegar a arma aqui. Jóia. Agora fica tranquilo, né? Dá pra gente matar os outros dois aqui. E de boa. Show! Tá, siga o checkpoint. É pra seguir a pé ou com o carro? Eu vou de carro, Genivaldo. Vou pegar o carro aqui. Vamos lá, vai, mano. Pega o carrê. Vamos lá, vamos seguir aqui. A gente vai parar, o quê? No aeroporto CJ. Tem aquela cidadezinha ali em cima e... Pra cá, a área 69, né? Vamos ver. Chegamos. A gente vai pro lado da área 69. Eita, bexiga! Custa pegar o checkpoint, GTA? Obrigada. Mais carros da polícia, mais destruição. Ache um carro que funcione e que esteja aberto. Não era pra estar com esse carro. Precisa não sabe fazer vídeos. Esse aí, não. Deve ser esse daqui, ó. E não tá com defeito. Prende, Genivaldo? Sei lá, prende as coisas. É esse aqui mesmo. Vamos lá, cara. Siga o checkpoint. Deixa comigo. Vamos indo. Mais destruição, mais coisa aqui. Vamos ver o que tem aqui. O caminho está cheio de dinamites. Desvi... Ai, meu Deus do céu. Vai dar muito certo isso. Ah! Ai! Ai, meu Deus do céu. Ai! O que é isso? Eu... Né? Quase fiquei... Shakira. Ai, meu Deus do céu. Massa, não é diferente, cara. Nunca tem ninguém em lugar nenhum que me... Ajudar... Hã? Eu não sei. O que que é isso? Vamos desmilitar. Ai, eu vou ter que escapar dos caras. Ai, eu pensei que ia ter que escapar dos caras. A gente... Eu vou morrer. Né? Mas, enfim, galera. Tá aí, então. As duas partes da missão. Que, no momento que eu estou gravando esse vídeo. A gente só tem disponível essas duas partes. Muito massa, né? Eu gostei pra caramba. Muito bem feito aí. Bem diferente. Essa parte da dinamite aí. Eu nunca tinha visto em nenhuma missão. Muito massa. E eu vou deixar tudo aí na descrição as informações do trabalho dele. Do moço que criou a missão. Conheçam lá o trabalho dele. Enfim. Comentem aí o que vocês acharam. Né? Ativa o sininho aí. Se inscreve no canal. Que sempre tem vídeo. E a gente se encontra, então, no próximo vídeo. Cara, muito massa a missão. Muito massa. É um conceito. Uma história diferente, né? Uma guerra em San Andreas e tal. Uma coisa que a gente não vive na história do GTA San Andreas. E nenhum GTA, né? Não. A gente nunca teve esse tipo de tema, não. E... Sei lá, cara. Muito diferente. Eu adoro essas histórias diferentes. Elegantes. É isso, galera. A gente se encontra no próximo vídeo. Aqui na descrição sempre fica uma playlist com várias outras missões. Vários outras. Eu não sei falar. É isso. Tchau. Até o próximo vídeo.